Por volta das 12 horas desta quinta-feira, Silvana Nascimento, de 27 anos, foi presa acusada de tráfico de drogas. O que levou o comando tático à acusada foi uma denúncia anônima. Quem informou a polícia que nesta casa de número 324, na rua Domingos Leite, bairro São José, era ponto de comercialização de drogas. Quando chegarmos no local, constatamos realmente que havia pessoas vendendo drogas, inclusive essa senhora Silvana Leite é quem estava vendendo drogas. Inclusive, quando ela chegou aqui no local, aqui na central de flagrantes, ela estava um pouco agressiva com a nossa guarnição. E resolvemos então chamar uma policial feminina para fazer uma busca na mesma, onde foi encontrada mais uma outra quantidade de droga, da mesma droga, de crack, nas peças íntimas da acusada. No local foram apreendidos 37 pedras de crack, relógios, um cordão, uma balança de precisão digital e uma quantia de R$ 60,50. A acusada e o material apreendidos foram encaminhados para o primeiro distrito policial. Segundo o delegado, tudo indica que a acusada tem envolvimento direto com o tráfico de drogas na cidade de Parnaíba. Na família dessa senhora, já há um histórico de pessoas que traficam, não é? Então a pessoa com quem ela convive já deu sérios problemas para a polícia, já chegou a ser preso e tudo. Então não há dúvida de que ela tem, no histórico familiar, problemas relacionados a drogas. Ela, inclusive, é usuária de drogas, não é? E, no momento em que a polícia militar, especificamente, como já foi falado, o grupo tático chegou no local, houve uma fuga. Quer dizer, duas pessoas conseguiram se desiciliar da polícia e apenas ela ficou no local, acreditando que não seria conduzida, não seria presa. A polícia, apesar de a polícia ter pego apenas uma, não quer dizer que as outras estão isentas de responsabilidade penal. Elas vão ser chamadas no tempo oportuno, já que nós dispomos de prazo, elas vão ser chamadas para serem investigadas. E mesmo elas não sendo encontradas, elas vão poder ser processadas. E, por último, com relação à presa, a essa senhora, ela vai ser levada à penitenciária, que, por ser mista, lá ela deve ficar também. A acusada foi autuada em flagrante e não quis prestar depoimento à nossa equipe de reportagem. A acusada foi autuada em flagrante e não quis prestar depoimento à nossa equipe de reportagem.